João Lourenço chegou ao poder nas quartas eleições democráticas realizadas em 2017, em solo pátrio ungulano. É o segundo presidente da República eleito e o terceiro desta proclamação da independência nacional por Agostinho Neto. É filho de Sequeira João Lourenço, enfermeiro, e de Josefa Gonçalves Cipriano Lourenço, costureira. O pai do presidente da República nasceu em Malanjo e sofreu na prisão colonial por atividades políticas clandestinas a favor da autodeterminação do povo ungulano. A mãe é do Namib. Ambos já não viram o ilustre filho na Praça da República a conquistar o lugar de honra. Nascido a 5 de março de 1954 na cidade de Lubit, província de Benguela, João Lourenço viveu no Bié, onde fez o ensino primário e secundário. Depois, o curso na Escola Industrial de Luanda. Em 1974, o ano da queda do regime colonial e fascista de Marcelo Caetano em Portugal, João Lourenço adera o MPLA e recebe a primeira formação político-militar no Centro de Instrução Revolucionária Calunga. Também integrou o primeiro grupo de combatentes do MPLA de Agostinho Neto, que entrou em território nacional via Micões, em direção à Cabinda. Estialista em artilharia pesada, João Lourenço passou por diversos escalões nas FAPLA. Plutão, companhia, batalhão e brigada. Foi comissário político da 2ª Região Política-Militar em Cabinda entre 1977 e 1978. Depois partia para a antiga União Soviética, como também fizeram anos antes José Eduardo dos Santos. O seu antecessor, o 2º Presidente de Angola, optara por engenharia de petróleos. Por sua vez, João Lourenço, na pátria fundada por Lenin, obtinha formação militar e o mestrado em Ciências Históricas na Academia Política-Militar Vladimir Ulyanov Lenin. Regressado à pátria, ainda em guerra, João Lourenço participou entre 1982 e 1983 em operações militares no Kwanza-Sul, o AMBIBIÉ. Durante três anos, entre 1983 e 1986, foi comissário provincial de Moxico e presidente do Conselho Militar Regional da 3ª Região Política-Militar. Mas em 1986, José Eduardo dos Santos confiava-lhe outra missão, a do Comissário Provincial de Benguela e primeiro-secretário do Comitê Provincial do MPLA, cargos que exerceu até 1989. Seguia-se depois a chefia da Direção Política Nacional das FAPLA entre 1989 e 1990, ascendendo a patente de general. A sua carreira política ganhava, entretanto, novo fulgo com o cargo de secretário do Biro Político do MPLA para a Informação entre 1991 e 1998, ainda que por um curto período de tempo foi secretário do Biro Político do MPLA para a Esfera Económica e Social. Outros postos-chave são de secretário-geral do MPLA e de líder da bancada parlamentar do seu partido de sempre. João Lourenço, que é membro do Comitê Central do MPLA desde 1985, foi durante 11 anos primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional e, em 2014, aceitava o convite de José Eduardo dos Santos para ser ministro da Defesa Nacional. Em 2016, ascendia o cargo de vice-presidente do MPLA. General, na reforma, João Lourenço tinha 63 anos de idade quando, na manhã de terça-feira do dia 26 de setembro de 2017, substituiu José Eduardo dos Santos na chefia do Estado angolano, facto inédito na história da nação angolana, pátria livre, independente e democrática. Memórias da TV Zimbo, 26 de setembro de 2017, cerimónia de investidura do Presidente da República de Angola, titular do Poder Executivo e comandante em chefe das Forças Armadas angolanas. João Lourenço foi investido no cargo na Praça da República no dia 26 de setembro de 2017. Memórias da TV Zimbo. A história não se apaga, recorda-se. Convido, Sua Excelência, o Presidente eleito, General João Manuel Gonçalves Lourenço, a vir prestar juramento. Eu, João Manuel Gonçalves Lourenço, ao tomar posse no cargo de Presidente da República, juro por minha honra desempenhar com toda a dedicação as funções de que sou investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República de Angola e as leis do país, defender a independência, a soberania, a unidade da nação e a integridade territorial do país, defender a paz e a democracia e promover a estabilidade, o bem-estar e progresso social de todos os angolanos. Aplausos 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 Aplausos